Caros amigos e amigas que acompanham a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, damos início neste momento a mais uma edição extra. Comigo mais uma vez compartilham deste espaço Marcelo Espinosa, ele que é do setor de comunicação da Assembleia Legislativa e que claro também contempla a TVA. E também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Marcelo Espinosa, muito obrigado mais uma vez, prazer compartilhar esse espaço com você. Igualmente Marcelo, uma saudação especial a todos os nossos telespectadores, ao Fabiano, enfim, pra gente poder discutir temas relevantes aí pro nosso estado. Também Fabiano Rambo, mais uma vez aqui compartilhando desse debate, satisfação também falar contigo. Poxa, o prazer é meu Marcelos. Ah, olha que alegria minha. Em dupla, né? Marcelo Lula e Marcelo Fernandes, né? Espinosa. O que não falta, o que não falta do mundo são Marcelos, né? É isso aí, isso aí. Aqui, aqui chamar, gritar Marcelo fica complicado, né? É fato, é verdade. Prazer. É um prazer, é um prazer, meus amigos. Muito bem, então. Gente, olha, vamos falar de vários assuntos, mas o primeiro assunto do programa de hoje é sobre a LDO, a diretriz orçamentárias. É, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei da LDO para dois mil e vinte e três. O texto, no caso, ele estima receitas e despesas em quarenta e três vírgula quatro bilhões, aumento aí de quase dezessete por cento em relação ao que estava previsto para dois mil e vinte e dois. Em relação ao texto aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, com base em parecer do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, o projeto da LDO sofreu três alterações na votação em plenário. Uma delas foi da emenda modificativa do deputado Marcos Vieira, do PSDB, que restringe o teto de gastos com despesas primárias apenas ao poder executivo. O deputado afirmou, inclusive, que a emenda respeita a autonomia dos poderes e segue recomendação dos demais poderes e órgãos. Bom, na opinião de vocês, essa estimativa do governo aqui, que estima essa receita aí, despesa em quarenta e três vírgula quatro bilhões, ou melhor, essa receita, na verdade, o governo superestimou ou realmente está dentro de uma realidade, Marcelo? Olha, Marcelo, a gente vai saber disso, provavelmente, no decorrer desse segundo semestre, o Executivo deve encaminhar até o fim de setembro o projeto de lei da LOA, do orçamento propriamente dito, com os valores corretos, com aquilo que se tem de expectativa em termos de receita e despesa no ano que vem. Agora, tem um ponto que a gente precisa chamar atenção, que é uma recente decisão, recente não, já tem alguns meses, aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto que trata da redução, aliás, da limitação da cobrança do ICMS para serviços considerados como essenciais, né, bens considerados como essenciais, como é o caso, por exemplo, combustível, que foi o que ocasionou essa recente redução no preço dos combustíveis, aliado também à questão cambial e a própria questão do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Quando chegou a LDO, no começo, aliás, na metade do primeiro semestre, lá para abril, aproximadamente, o governo não tinha ainda essa perspectiva dessa redução do ICMS em função da, que o preço da gasolina estava alto e a alíquota cobrada era de 25%, embora ela estivesse congelada. Agora, a alíquota vai ser de, no máximo, 17%, já está sendo, melhor dizendo, e é necessário saber como isso vai impactar na arrecadação do Estado. O que o Executivo fez agora, nesta última semana, a sanção da LDO, do projeto da Lei de Decídios Orçamentárias, na realidade, ele vai precisar, provavelmente, fazer alguma revisão na questão dos valores, porque, de fato, a gente precisa saber ainda qual vai ser o impacto dessa questão da redução do ICMS dos combustíveis na arrecadação do Estado. Lembramos, aqui em Santa Catarina, praticamente 80% da receita própria do Estado vem do ICMS, os municípios também recebem uma parte desse ICMS, e o efeito cascata, e digamos assim, na arrecadação, não só do Estado, como dos municípios, é algo que a gente ainda vai ver qual vai ser a consequência. Provavelmente, o projeto da Lua, que deve chegar até setembro, até o final desse mês, até o final de setembro, e o próprio comportamento das finanças, no decorrer desse segundo semestre, devem apontar aí qual vai ser, se essa receita, como você disse, ela está superestimada, receita que foi sancionada na LDO, se está superestimada ou se está dentro da realidade. Bom, eu acredito que está dentro daquilo que o Estado permite arrecadar, Marcelo e Marcelo Lula. Por quê? No ano passado, nós tivemos 47 bilhões em arrecadação bruta, em arrecadação bruta, e o Marcelo Fernandes Espinosa, não sei o que é exatamente do ICMS. Para terem uma ideia, telespectador, foram 29 bilhões em ICMS, que foi arrecadado pelo Estado no ano passado. Então, é um volume bastante expressivo. Agora, é bem verdade, é bem verdade que o número real, o mais próximo do real, ele virá com a lei do orçamento, a LOA, né, que é a lei orçamentária anual. Agora, somente as diretrizes do orçamento. E, a comentar especificamente a proposição do deputado Marcos Vieira sobre o teto de gastos para o Poder Executivo e não para o Legislativo e o Judiciário, por exemplo, os demais poderes, até faz um certo sentido, observado que, ao ritmo que estes poderes se comportam nos últimos tempos, nos últimos anos, é feita uma gestão adequada do orçamento, é disposto a estes poderes. Tanto é que, com certa frequência e, anualmente, a Assembleia devolve recursos para o governo de Santa Catarina, como foi em 2021 e, na certa, será também em 2022. E, além disso, há, sim, esta questão toda da autonomia que os poderes têm. Mas, com relação a este valor, não é um valor que está muito fora da realidade. Claro que essa proposição do ICMS reduzido, que vai até 31 de dezembro deste ano, faz todo sentido, sim. Mas, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida alguma que os estados entrarão com um ADIM, como já está ocorrendo, para reaver os valores originais. Inclusive, Fabiano, só para contribuir, já teve estado que conseguiu, inclusive, né? E isso abriu um precedente, ou seja, a partir da decisão favorável a esses estados, Santa Catarina ou qualquer outro estado que ainda não tenha entrado na justiça para resolver essa questão ou reaver essa questão do ICMS, isso vai ser causa-ganha, praticamente, porque não tem explicação você dar causa-ganha para um estado e não dar para o outro numa mesma questão. É uma questão muito básica, né? No direito, né? Então, se a gente pensar a importância do ICMS para os estados, especialmente Santa Catarina, que é o quarto maior arrecadador, o sexto maior arrecadador, né? E um dos que menos recebe recursos é de volta daquilo que entrega, faz todo sentido que Santa Catarina venha a querer buscar o que é seu de direito, observada essa circunstância e essa situação. Mas é um tema bastante polêmico que eu creio que ano que vem vai ficar bastante visível pela imprensa e no debate político, não tenha dúvida, e no debate econômico, obviamente. Um ponto que você tocou, que eu acho muito importante e às vezes se fala muito baseado no senso comum ou na falta de conhecimento, né? Que, por exemplo, há uma crítica do gasto dos poderes, né? Mas aí nós temos que fazer a medida da seguinte forma, o que representa esse gasto desses poderes? Será que o judiciário consegue fazer um bom trabalho, atender o cidadão de ponta a ponta do Estado sem gastar? Será que a Assembleia Legislativa consegue trabalhar, atuar, com toda a importância que tem a Assembleia Legislativa e por muitas vezes mais até mesmo que o próprio executivo, né? E aí a Assembleia Legislativa conseguiria trabalhar sem os repasses do do décimo também? E aí o DESC, aí o Tribunal de Contas, ou seja, o que precisa se avaliar daqui a pouco também, e eu acho que às vezes falta um pouquinho mais de informação para o público em geral, é a necessidade desses poderes, e eu não estou defendendo aqui de forma alguma inchaço de máquina ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim explicar para as pessoas que esses recursos estão nesses poderes ou são destinados a esses poderes para funcionar, para atender o cidadão, senão não tem judiciário, não tem Tribunal de Contas, não tem órgãos de controle, né? E a determinado momento o governo do Estado levantou a discussão para reduzir o do décimo, mas não avaliou o impacto que isso teria, por exemplo, no judiciário lá no interior, lá na ponta. Você concorda, Marcelo? Isso é uma questão bastante polêmica, Lula. Eu me lembro que em 2015, o então presidente da Assembleia, o ex-deputado Gelson Merizio, chegou a apresentar uma proposta para redução da porcentagem dos do décimos que os poderes, incluindo a Assembleia, recebiam. Ele foi, na época, houve uma pressão muito forte dos outros poderes e ele acabou recuando. Carlos Moisés, no seu primeiro ano de governador, em 2019, fez o mesmo. Houve novamente uma pressão muito forte dos outros poderes e ele teve que recuar. Tentou fazer isso de novo em 2020, ali especificamente, eu não me recordo, acho que era só um órgão que teria a quantidade do repasse reduzido e também não conseguiu. Qual é a argumentação desses poderes? É justamente nesse sentido que você acabou de dizer. O de justiça, o poder judiciário, ele presta um serviço para a população. Do mesmo jeito que as pessoas têm, o Estado precisa de dinheiro para manter a saúde, a segurança, a educação, ela precisa de dinheiro para manter a estrutura judiciária, para se resolver os problemas judiciais, para que as pessoas, quando eventualmente se sentirem tolidas dos seus direitos, recorram ao judiciário. O mesmo é o Ministério Público. O Ministério Público é uma porta de entrada para muitas reclamações da sociedade, desde de forma coletiva como de forma individual. Então, realmente, você precisa pensar nessa questão da necessidade de você manter esses porcentagens da forma como estão hoje. Há um questionamento com relação a alguns gastos que poderiam ser revistos. Eu acho que tudo isso é uma questão de se sentar e discutir, de tal forma que a gente entenda que o benefício vai ser para todos. Não adianta nada você ter um judiciário fraco. Não adianta nada você ter um legislativo sem recursos para funcionar. Já foi assim no passado. A gente ouve relatos de que o presidente da Assembleia, nos anos 80, por aí, tinha que até o governador pedir e implorar por dinheiro, às vezes. E isso é uma situação que pode, inclusive, desencadear situações de maior dependência, de uma dependência, vamos dizer assim, do ponto de vista do seu funcionamento da Assembleia em relação ao Executivo. O que seria algo muito ruim para a autonomia dos poderes, para a independência dos poderes. Da forma como está hoje, eu acredito que está contento. Poderia haver eventualmente algum tipo de discussão a respeito? Com certeza. Mas é preciso que haja amadurecimento dessa questão e de que todas as partes envolvidas não, de repente, não se assustem de imediato com a possibilidade simplesmente de discutir isso. Ninguém está falando que vai ter que reduzir ou que vai ter que aumentar. É apenas uma discussão. lembrando também que, no final das contas, a gente precisa pensar no cidadão, que é quem tem o benefício desse dinheiro que é pago na forma dos impostos. Se a Assembleia Legislativa cumpre bem o seu papel, se o Tribunal de Justiça faz o mesmo Ministério Público idem ao DESC, Tribunal de Contas, então, de certa forma, a situação está resolvida. Bom, é importante essa fala toda e contextualização que o Marcelo Espinoza traz e, sim, faz todo o sentido e nós temos que lembrar de alguns aspectos. Primeiro, o orçamento do TJ, por exemplo, do ano passado, foi de 1,4 bilhões, salvo um ganho, até os telespectadores que me perdoem se eu vier a cometer algum deslize. São muitos números que a gente vê aí diariamente. E a Assembleia tem um pouco mais da metade desse valor, mas tem devolvido também recursos. E por que o TJ também tem um valor dessa magnitude? Porque ele tem todas as comarcas para manter, tem toda, além de dar folha de pagamentos, ele tem outras situações, ele também tem as suas próprias receitas, que acabam indo também, parte delas, para o governo do Estado. E ressaltar que o poder público, ele presta serviços. Então, obviamente, que a sua maior despesa será com a folha de pagamentos. É fato. É fato tanto a Prefeitura, quanto o governo do Estado, quanto qualquer órgão ou poder instituído. Em Santa Catarina, fechou a folha em 57% da receita corrente líquida, né? No ano passado, 2021, correto? Certo? Então, há temas sensíveis nesse sentido, mas talvez haja espaço, mas mais espaço ainda, é defender, é lutar, vamos assim dizer, por uma boa aplicação do recurso. Porque o que que acontece? Uma assembleia atuante é uma assembleia mais presente, um PJ mais atuante é um PJ mais presente, uma UDESC mais forte é a melhor educação, tá? Então, nós temos que levar em conta toda essa, todo esse cenário. Porque é legal você fazer um discurso até populista, um discurso de que, de terra arrasada, todo mundo gosta, né? É fácil. Agora, tem coisas que você tem que explicar. É o caso do preço da gasolina, né? E antes nós tocamos e raspamos. E se esse tema vier aqui a debate, a minha opinião, ela é muito forte, muito contundente com relação a esse assunto. Então, nós precisamos trazer as coisas para a luz e não deixar ela na penumbra, onde fica mais fácil você ser esquivado da real discussão que o tema envolve. Aproveitando, então, a deixa, não está na pauta, mas vamos lá. Essa questão do combustível é interessante discutir, porque as pessoas pensam que o Estado vive de ar, né? Ou seja, para falar de uma forma muito popular aqui, o ICMS é extremamente importante para o Estado, a principal arrecadação para pagar suas contas e tudo mais. Tem, né? Então, tem os demais repasses do governo federal, mas o fato é esse. E nessa discussão do combustível se colocou muito na conta dos Estados, quando na verdade a conta estava na política de paridade de preços da Petrobras. E com o aumento do dólar, fez com que o combustível aumentasse exponencialmente, né? Então, é uma discussão que talvez também o Estado talvez não soube se comunicar e mostrar para a população que não, não é o Estado vilão nessa história, né? Olha, Marcelo, primeiro, a minha opinião com esse assunto até os telespectadores vão querer me bater, mas em fim das contas é a realidade nua e crua. A política de preço da Petrobras está correta, ponto. Ela está correta, por mais dolorido que seja no meu, no nosso bolso, mas ela está correta, ela está correta, porque o que nós viemos observando ao longo do tempo é que quando você tinha um combustível subsidiado indiretamente, você teve a maior empresa estatal do Brasil, uma série de dificuldades, sem contar em todos os arrombos que foram revelados pela imprensa. Então, você tem que observar tudo isso também. Agora, é justo, é justo a estatal angariar lucros bilionários, a custa da população, que de certa forma é acionista na empresa, aí também é um outro debate. Por isso que eu sou muito a favor da criação de um fundo soberano. O Brasil teve, mas foi praticamente limpo, né? O seu valor, hoje está num valor muito pequenininho, né? E quem sabe esse valor da, do lucro da Petrobras poderia ir para esse fundo soberano e quem sabe, a partir daí, trazer uma outra discussão. E, por outro lado, sim, nós temos que discutir e debater de forma muito forte essa questão da guerra fiscal e, principalmente, a questão do ICMS, porque há estados que têm uma coisa, estados que têm outra coisa, aí agora Santa Catarina coloca substituição tributária, enfim, é uma certa debate, um debate muito complexo, diga-se que passagem, que se discute até mesmo com a reforma tributária, que, abro parênteses, nunca reduziu impostos, somente aumentou impostos nesse país. É, nesse caso tem, não vamos poder nos alongar aqui porque não está na pauta, mas é um assunto interessante, vale uma discussão. Mas são dois fatos, reforma tributária, fundo soberano é uma ideia interessante, importante, interessante também, teria, claro, que ver das fontes, enfim, mas, e também a questão do pacto federativo, são algumas questões que, que eu acho que movimentam esse debate. A única questão que eu vejo que é perigoso nessa questão da, da paridade de preços, é porque quando há uma estabilidade, sobe o dólar e aí nós ficamos numa situação realmente impacta, impacta diretamente. Aí que é o fundo soberano, Marcelo. Pois então. É, Marcelo quer, 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 quer comentar alguma coisa sobre isso ou vamos para o segundo bloco? Eu só entendo que deveria haver um bom senso em toda essa questão, né, essa opção do fundo soberano que o Fabiano colocou é interessante, é, eu confesso que eu não tenho uma opinião muito formada sobre essa política de preço da Petrobras, eu acho que ela poderia ser revista em momentos de crise, momentos como que nós passamos, porque me preocupa um pouco o que vai acontecer com os cofres dos estados e dos municípios a partir do ano que vem. O preço da gasolina caiu, antigamente estava se cobrando uma alíquota de 25% em cima de R$ 7,00 o litro e agora está cobrando R$ 17,00 ou R$ 18,00, se não me engano, em cima de R$ 5,00 o litro. Então a arrecadação vai cair. A inflação já está recuando, isso aí deve impactar também nessa questão. Então é algo que mais me preocupa até do que propriamente a questão do preço do combustível agora, mas é indiscutível que a gente precisava repensar muito essa questão da política de preços com estratégias como essa que o Fabiano falou, a questão, por exemplo, de um fundo soberano. Perfeito, então. Bom, fugimos um pouquinho da pauta, mas é um assunto que faz diferença na sua vida. Nós vamos a um intervalo, já já volto, eu volto com mais edição extra, acompanhado aqui de Marcelo Espinosa e Fabiano Rambo. Um minutinho só, já já voltamos. Estamos de volta com a edição extra desta semana, programa que você acompanha todas as sextas-feiras aqui na TVA ou na TV da Assembleia Legislativa. Hoje estão aqui comigo mais uma vez Marcelo Espinosa, do setor de comunicação da Assembleia Legislativa e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Bom, um projeto de lei que entrou em tramitação na Assembleia autoriza o Poder Executivo a pagar até 23 milhões e meio resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores de escolas da rede pública estadual. A matéria trata das regras complementares necessárias ao encerramento do modelo de parceria entre o Estado de Santa Catarina e também as APPs. Bom, na opinião de vocês, isso aqui na verdade é o justo, né? O Estado assumir uma discussão que é dele, é uma escola da rede pública estadual. Fabiano. Primeiro, parabéns para o Estado. É importante e parabéns para conhecer, né? Para conhecer. Claro. E Marcelo, olha só, se a gente tirar essas, desses 23, quase 24 bilhões, nós vamos ver o quanto isso representa dívida trabalhista, tá? O que que é? É dívida que o APP não recolheu INSS daquela merendeira, daquele jardineiro especialmente, porque o professor já era pago pelo Estado. Mas aquele pessoal da manutenção, da zeladoria, aquele pessoal que fez um trabalho importante para manter a escola limpa, organizada, bonita, né? Era contratado pelas APPs. Claro que hoje não é mais assim, né? Hoje a gente já tem uma outra dinâmica, uma outra estrutura. E se eles prestaram serviço para o Estado, né? E a escola é uma ferramenta importante para a sociedade, para construir um futuro melhor, o Estado faz bem, faz bem, é um valor que aparentemente parece ser bastante, mas para o Estado não é tanto assim, vem aliviar muita discussão dentro do ambiente escolar e das próprias APPs, que diga-se de passagem, né? Também tenha lá as suas dificuldades, porque afinal de contas a APP tem uma função de dar suporte ao administrativo, de dar suporte ao pedagógico e não efetivamente de ser um gestor da escola em si, nessa situação aí que estava a colocar. Importante, viu, Marcelo? Olha, Marcelo, esse projeto, ele foi importante, ele é importante, melhor dizendo, tanto que não houve muita resistência dentro da Assembleia, ele tramitou de forma até célebre, porque a gente precisa lembrar que, em virtude desses problemas de indenizações trabalhistas, né, causados por essas questões relacionadas a pessoas que foram contratadas pelas APPs para prestar serviço nas escolas estaduais, por causa disso, é, pais, professores e as escolas estavam tendo suas contas bloqueadas. O que que acontecia? O servente, a merendeira, foi contratada por uma APP para trabalhar numa escola estadual, depois de algum tempo terminava o contrato dela, ela era dispensada. Aí ela, por bem, entendia que era direito seu entrar na justiça do trabalho para pedir, de repente, um adicional que não era pago, hora extra que não foi devidamente pago, e ela acabava ganhando. Então, você tinha causas que não eram valores muito elevados, mas que para um pai, para uma escola, para um professor, é um dinheiro que faz falta, né? Tinha escola, por exemplo, segundo o relato que foram apresentados, que tiveram suas contas bloqueadas e, por causa desses bloqueios, eles nem podiam receber dinheiro. Não só não podia usar o dinheiro que estava lá, como também não podia receber dinheiro, por exemplo, de programas diversos aí que nós temos Brasil a fora, programas tanto da União quanto do Estado, porque essas escolas, essas APPs, essas escolas também ficaram com seus CNPJs negativados, e isso aí traz aí uma série de consequências. A gente sabe muito bem, quando a gente tem o CPF negativado, as dificuldades. Se CNPJ, então, nem se fala. Então, realmente é algo que o Estado reconheceu que precisava fazer, porque não era justo que pai, professor e a escola, a comunidade escolar pagasse por uma conta que, em teoria, é do Estado. Afinal, as pessoas que estavam lá trabalhando, mesmo contratadas pelas APPs, estavam prestando serviço ao Estado. Serventes, merendeiras, vigias, enfim, são os principais cargos. É algo que, realmente, a gente entende que tem seu mérito. Pois bem, vale destacar que, no ano passado, teve uma medida provisória do governo, a respeito dessa questão, e só que o procedimento foi considerado ilegal, o repasse pela Procuradoria-Geral do Estado. Agora, tem uma questão aí. nesse caso em que as APPs eram alvo dessas ações, o Estado já não era solidário? Sim, eu considero que ele é solidário, sim. É aquilo que o Spinoza acabou de comentar, porque estava prestando serviço para o Estado, estava prestando serviço para a comunidade escolar estadual. Então, ele acaba sendo solidário. E eu acredito que essa recomendação que você acabou de falar, ou essa situação que acabou de falar, é porque não tinha uma lei, não tinha uma permissão, não sei, sabe? O Spinoza até pode comentar um pouco sobre isso, né? Se acompanhou esse debate, ele estando lá nos corredores da Assembleia, ele sabe muito mais de alguns debates, de algumas situações que acabam permeando os debates por lá. Mas o Estado, sim, eu considero que ele é solidário nesse contexto. Por isso, a serenidade, por isso também a Assembleia entendeu e acabou aprovando rapidamente essa proposta. Quando eu falo a solidariedade, Spinoza, só para complementar, só para que as pessoas possam entender bem, na questão jurídica, né? Já como o Estado, ele também, esse assunto tem a ver com o Estado, ou seja, essas pessoas prestavam serviço dentro de uma entidade estadual, que é a escola no caso, por isso, da questão da solidariedade, né? Na questão jurídica, né? Por isso que o Estado também teria que arcar ou responder também junto com as APPs. Espinosa. Marcelo, para esclarecer essa questão, há cerca de oito anos, aproximadamente, acho que um pouquinho mais, talvez, o Estado sancionou uma lei que o resultado prático dessa lei foi que, entre outras coisas, essas parcerias entre as APPs e o Estado para a contratação de mão de obra não poderiam mais ocorrer. A Procuradoria Geral do Estado fez todo lá um trabalho, um levantamento, que alertou o Estado, falou, olha, Executivo, esse modelo de parceria que funcionou durante 40 anos, se eu não me engano, não vai mais poder acontecer. Tem uma lei estadual que proíbe isso. Então, dali para frente, o Estado começou a substituir essas questões, esse modelo de contratação, essas parcerias com as APPs. Mas isso não se faz da noite para o dia. O Estado precisou abrir licitação para contratar vigia, para contratar mão de obra terceirizada, para contratar servente, merendeiro, enfim. E agora nós chegamos no fim do ano passado, há uma situação em que o Estado, digamos assim, botou um estanque, né? Ou seja, daqui para frente não tem mais nada, mas temos que pagar o que ficou para trás. Já tem mais ou menos calculado 3 milhões e meio de reais que já estão contabilizados, de débitos trabalhistas das APPs que o Estado vai pagar, e está se projetando cerca de 20 milhões, porque nós temos contratos que terminaram nesse meio tempo e que ainda estão sendo analisados pela Justiça do Trabalho e podem resultar em punição para, ou seja, numa verba, numa indenização trabalhista que terá que ser paga pelo Estado. Então, foi mais ou menos essa a questão relacionada aí a esse problema das APPs. Então, segundo o Estado, daqui para frente não vai ter mais problema com relação a isso, né? Porque não se pode mais fazer essa parceria entre APP e governo do Estado para contratar mão de obra. O Estado tem a obrigação de fazer a contratação, ele, Estado, sem utilizar outro intermediário, no caso do APP. Muito bem. Fabiano quer complementar mais alguma coisa ou podemos passar para a próxima palca? Perfeito, Marcelo. Perfeito. O Espinosa foi muito feliz e é isso mesmo. Inclusive, eu conheço casos reais de pessoas que estiveram nessa situação e tiveram que entrar com ações contra as APPs das escolas para rever recursos que não foram depositados, por exemplo, para a Previdência Social e tiveram problema no momento de se aposentar. Então, é um debate importante. Já que estamos falando de educação, de escola, enfim, é um outro assunto muito importante que é a questão do ICMS educacional. Por unanimidade, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata da regulamentação da nova proposta de repartição do ICMS entre os municípios catarinenses para viabilizar o aumento do repasse de recursos à educação, chamado de ICMS educacional. Outros dois projetos de origem governamental também foram aprovados e que também tratam aí do setor da educação. Isso vai fazer com que os municípios tenham mais acesso a recursos, mas isso também vai ter algumas regrinhas aí, né, Espinosa? Isso, Marcelo. Essas regrinhas constam nessa lei que foi sancionada recentemente, lei que foi aprovada pela Assembleia ainda em agosto, já está em vigor e ela estabelece, é até curioso, quem tiver curiosidade e quiser entrar na lei, deixa eu pegar rapidinho o número dela aqui, é a lei 18489 de 22 de agosto de 2022, que lá no final ela tem umas fórmulas matemáticas bem malucas, que eu acho que a gente, a gente que é de humanas, não consegue decifrar. Mas qual que é o objetivo dessas fórmulas? É estabelecer como será calculado o percentual de ICMS que será repassado com base em indicadores educacionais para cada município. Para isso, vão se criar aí alguns indicadores, por exemplo, nós vamos ter um indicador, indicadores ligados ao desempenho da unidade escolar propriamente dita, então, de repente, se essa escola se esforçou em melhorar a qualidade da educação, se ela atingiu melhorias na questão da própria gestão de custos, na gestão pedagógica, ou se, eventualmente, se a escola não avançou, pelo contrário, ela regrediu. Por que que isso aconteceu? Tudo isso vai estar nesse cálculo que vai ser feito para saber quanto a mais ICMS cada município vai ter. E o município também vai ter, digamos assim, a sua cota dentro dessa forma, dessas fórmulas malucas, que eu me referi anteriormente, que é com relação à taxa de atendimento em alguns setores, por exemplo, creche e pré-escola, os municípios, eles têm que oferecer atendimento, universalizar esse atendimento, creche e pré-escola, também outras metas relacionadas não só ao Plano Nacional de Educação, como ao Plano Estadual e ao Plano Municipal, afinal, cada município tem o seu plano. No final das contas, qual que é o objetivo disso? É estimular os municípios a investirem mais em educação e melhorarem seus indicadores, porque com isso eles vão ter mais recursos. E que prefeito não quer mais recursos, né? Para ter uma escola boa, uma escola referência, não só no seu município, mas na região e, quem sabe, até no Estado. Então, basicamente, é isso que diz essa lei que foi sancionada. Ela é consequência de uma lei federal, aliás, de uma proposta de emenda à Constituição, transformada em emenda à Constituição Federal, aprovada pelo Congresso Nacional em 2020, e tornou o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação e do Ensino Básico, em algo permanente. Foi uma briga muito grande na época para que o Fundeb fosse algo permanente, ou seja, que fosse uma política de Estado, não é uma política de governo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nada mais é que consequência dessa articulação do Congresso, que resultou na aprovação dessa emenda constitucional, que resultou nessa, na manutenção como permanente do fundo do Fundeb. Importante, viu, Marcelo? Eu não sei, Espinosa, gerou algum tipo de debate aí na Assembleia, entre os parlamentares, alguma pressão dos prefeitos, essa votação? Como é que foi isso? Até para a gente entender porque o que acontece? Ela tem o prevê que esses 10% do ICMS, esse 10% do que é de direito dos municípios, seja colocado gradualmente. Claro, começaram em 2023 ou 2024, até 2029, se não me engano. Mas teve algum tipo de debate? 2028, só para, aqui é o limite, só para complementar até 2028, tá? O prazo, aqui quando chega o limite de 15%. Isso, perfeito. Obrigado, Marcelo. Como é que ficou isso, Espinosa? É importante para a gente contextualizar isso para nós, até para poder dar uma opinião um pouco mais precisa. Olha, na realidade, essa discussão começa com uma proposta de emenda à Constituição que o governo mandou para a Assembleia no ano passado ainda, para alterar os percentuais do ICMS que são distribuídos para os municípios. Justamente pela aprovação desta emenda constitucional, lá no Congresso Nacional, que transformou o Fundeb em algo permanente. O que essa PEC que foi encaminhada no ano passado pelo Executivo falava, nada mais era do que adaptar a Constituição Estadual às mudanças feitas na Constituição Federal. E de que forma isso repercutia? Nós tínhamos, até então, que no mínimo 65%, aliás, no mínimo 75% do que o da parte dos municípios seria repartida com eles, da parte do ICMS dos municípios, seria repartida com eles com base no potencial de sua economia. E os restantes 25%, no máximo, seriam definidos com base em outros critérios. Quando vem essa PEC, ela muda isso. Esse mínimo de 75% baixa para 65% e aquele outro máximo passa de 25% para 35%. Para quê? Para inserir nesse máximo de 35% a possibilidade de você repartir recursos de ICMS com base em índices educacionais, que é o que está se fazendo agora por meio dessa lei que foi sancionada e já está em vigor. No começo, Fabiano e Marcelo, houve uma certa preocupação por parte de alguns municípios, no sentido de que isso poderia prejudicar os municípios com as maiores economias. Joinville é um exemplo, porque ele passaria a ter, em tese, direito a um pedaço menor do ICMS com base em seu potencial econômico. Só que, depois de muita conversa, muita discussão, Ministério Público, Tribunal de Justiça, FECAM, órgãos ligados à educação, demonstraram, até com base num grupo de trabalho que foi criado para discutir isso, com participação da Assembleia, participação da Secretaria de Estado da Educação e desses órgãos que eu acabei de falar, demonstraram que essa proposta era plenamente executível, sem causar prejuízo para qualquer município. Tanto que, no final das contas, o projeto passou, na íntegra, da forma como ele foi mandado, tanto a PEC como o projeto, que transformou na lei do ICMS Educacional. Os dois passaram da forma como o Executivo encaminhou. Houve apenas um voto contrário, mas, meramente, por uma preocupação com relação à cidade de Joinville. Foi voto contrário do deputado Sargento Lima, que é lá de Joinville. Mas, no geral, não houve, assim, um problema muito grande na aprovação, uma resistência muito grande na aprovação desses dois projetos. É algo que o Estado precisava fazer até para seguir a Constituição Federal e para garantir que o Fundeb, os recursos do Fundeb, realmente cheguem aos municípios, que é onde, basicamente, ocorre o ensino básico, onde a gente precisa investir bastante. Não adianta nada você ter faculdades, universidades maravilhosas, como nós temos no Brasil, universidades públicas, se você não tem um ensino de base, de qualidade. Esse é um ponto básico, né? É uma discussão, a Jade, há muito tempo no Brasil, né? Como a educação básica no Brasil, ela necessita ainda de mais investimentos, de aprimoramento e, como você disse, nós temos universidades que dão um resultado científico, enfim, para a comunidade brasileira, é enorme, mas a criança, o jovem que está na base, ele tem ainda, ele tem essa dificuldade, né? Ainda nas séries iniciais e isso é por falta de investimento mesmo. É só uma, a produção que me passou, em contrapartida, tá? A cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deve passar de 75 para 70%, informação que me passaram aqui. Bom, esse é o edição extra desta semana com Fabiano Rambo e Marcelo Espinosa, nós vamos a mais um intervalo, na sequência voltamos para o nosso último bloco. Estamos de volta com a edição extra desta semana, trazendo para vocês aqui sempre os debates, os principais assuntos que são discutidos na Assembleia Legislativa. Hoje, tenho aqui Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também o Marcelo Espinosa, do setor de comunicação da Assembleia Legislativa e estamos debatendo também as principais pautas aí que foram discutidas e também estamos falando e vamos continuar falando sobre a questão do ICMS Educacional. Marcelo, você falou aí do CAS que vai ser um sistema de avaliação, né, de todo esse sistema de educação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como que vai funcionar. Isso, Marcelo, essa lei que nós falamos no bloco anterior, que estabeleceu, que criou o ICMS Educacional, ele também cria um sistema estadual de avaliação da educação no estado de Santa Catarina, educação básica. Como você disse, vai atender por essa sigla CAS. Isso já tem outros estados. São Paulo, por exemplo, tem o SARESP, que já tem alguns anos, acho que mais de décadas, se não me engano. E qual é o intuito? Essa avaliação vai funcionar aparentemente nos mesmos moldes do IDEB ou do RENAD, que são avaliações criadas pelo governo federal para obter índices de qualidade de educação no país, para ver se melhorou, se piorou, no que tem que avançar. Mas quais fatores serão observados nesse índice, nessa avaliação? Não está muito claro ainda essa questão, porque isso aí o estado tem três anos para criar esse sistema, Marcelo. Então, ele vai se criar uma comissão, inclusive, para tratar desse sistema. Então, é algo que nós não teremos de imediato. Serão três anos aí pela frente, mas o intuito do executivo com esse índice é utilizá-lo também como fórmula, como fórmula, na fórmula para dividir o ICMS educacional entre os municípios. Então, é algo que com certeza nos próximos anos nós vamos saber mais como vai funcionar, mas o estado está criando esse sistema de avaliação próprio que vai ser coordenado por uma comissão, que é algo que será de responsabilidade imediata do chefe do executivo, mas com certeza aí nos próximos anos a gente vai ter algumas novidades a respeito disso. Bom, é importante tudo isso, Marcelo, porque nós precisamos criar mecanismos de aferição na nossa qualidade da educação, mas também, ao mesmo tempo, criar estratégias para o desenvolvimento do desempenho dos estudantes. Por exemplo, não dá 3% dos brasileiros no índice de PISA que conseguem alcançar o índice médio. O Brasil está aí entre 60 países, ou na posição de 60, 56, para ser mais preciso, entre 79 países no índice de matemática. Então, olha só, nossa dificuldade é gigantesca de avançar os percentuais de indicadores positivos de educação. E nós precisamos criar formas de incentivar o estudo, incentivar o investimento no estudo, que ele é de longo prazo, não adianta você só colocar dinheiro, você tem que dar estratégia, você tem que dar didática, você tem que ter material didático de qualidade para que a educação venha a melhorar. E esses mecanismos que o Estado vem criando por meio dessa lei, ela vem justamente no caminho, no encontro, ou ao encontro, de melhorar e de aferir, de atacar aonde exatamente nós precisamos melhorar a nossa educação. Nossa leitura é muito baixa, nosso índice de proficiência matemática é muito ruim em termos de Brasil, da mesma forma também na própria questão da nossa língua vernácula, nossa própria escrita, a gente vê graves dificuldades, a gente também, como atuou aqui no ensino superior, Marcelos, vou te contar que não é fácil, não é moleza, a gente observa, por exemplo, que na educação superior, um dos critérios de avaliação é o ENAD, e a grande maioria dos estudantes tira um ou dois no ENAD, sabendo que o suficiente é três, tá? Então, olha a dificuldade toda que nós temos em todos os níveis de ensino. Obviamente, se nós começarmos pela base, nós vamos ter um desempenho melhor para os estudantes do ensino superior, melhorando o nosso índice de competitividade, melhorando vários outros indicadores, inclusive os de saúde. Olha só como a educação está interligada a tudo, só que ter educação de qualidade também requer fazer escolhas, porque não dá para fazer tudo, os americanos chamam isso de trade-off, então nós vamos ter que fazer uma escolha, e essa escolha é uma escolha de longo prazo, não é um simples fato que você cria hoje e espera o resultado amanhã, tá? Então, são as situações que são colocadas. Se criou muita expectativa, por exemplo, nos 10% do PIB para a educação, e aí nós descobrimos que não é só de dinheiro que a educação precisa, ela precisa de muitos e poucos aspectos. Então, olha só como o debate da educação é muito sério e complexo. Essa é a minha opinião. Agora, no Brasil se criou um sistema de pressão também nos professores, né, que eles têm que aprovar os alunos e que, até para dar resultado também, e que, por isso que você pega alunos chegando ao final do ensino fundamental, mal sabendo ler ou escrever, né? Por isso que nós temos um número considerável no Brasil, eu não lembro agora o percentual que é, mas de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que não têm a compreensão, né, do que ler, né? Então, isso também prejudicou e muito, né? E até o acesso, é quando você fala aí, de fato, chegam muitos alunos, às vezes acadêmicos, com deficiência, é porque passaram por esse tipo de processo também, né? Ou seja, aprendizagem. E aí chega, chega, enfim, chega no mundo acadêmico sem a mínima condição ou com uma dificuldade maior de compreensão, né? E até, enfim, para poder ter um resultado adequado. Uma questão que vocês falaram antes, que vocês levantaram, é sobre o prejuízo, um possível prejuízo aos maiores municípios, às maiores cidades. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Espinoza. Olha, Marcelo, não existe essa expectativa de que esse projeto, que essa lei possa causar algum prejuízo. Pelo contrário, os municípios pequenos podem ser até mais beneficiados, porque eles, em geral, conseguem, até por serem estruturas menos complexas do ponto de vista de quantidade, né? Se pega uma cidade de 2 mil habitantes, você compara com uma de 200. É muito mais, menos complexa a estrutura escolar de uma cidade de 2 mil do que uma de 200. Os problemas sociais são diferentes, enfim. Então, os municípios menores, em geral, conseguem atingir bons indicadores e costumam despontar como os melhores nessa questão da educação básica. Por exemplo, Iporando Oeste, aí no extremo oeste, falando aí para o nosso colega Fabiano, né? É um dos municípios que tem um dos melhores índices no estado. E justamente por já ter um trabalho muito bom na educação e ter a possibilidade de utilizar esse know-how para aprimorar ainda mais a qualidade desse trabalho, é que esses municípios menores devem até ser mais beneficiados. Existia um temor quando esses projetos chegaram na Assembleia, se alguém ia perder. Mas da forma como está colocado, com base em estudos que foram feitos, nesse grupo de estudos, grupo de trabalho que foi apoiado, teve participação do Ministério Público, Secretaria da Educação, Assembleia, enfim, vários órgãos, não se detectou qualquer ameaça de prejuízo. Digamos assim, tem algum município que possa vir a ser prejudicado. É claro, aqueles que não investirem em educação, que não levarem a sério essa questão, vão receber menos. Mas nada mais justo do que você reconhecer quem, de fato, tem trabalho a mostrar, quem, de fato, está fazendo um bom trabalho. O que me preocupa nesse investir menos em educação e receber menos é que isso leve a alguns municípios a uma situação, aliás, a uma situação de aumentar ou piorar os índices educacionais, porque o município não cumpre os pré-requisitos, acaba recebendo menos e acaba cada vez mais investindo menos em educação. Não tem nenhuma forma de garantir que esses municípios tenham que cumprir a fim de não terem serem penalizados dessa forma? Não. Não, não existe, Marcelo, e mesmo porque o que acontece? Se a gente pensar em sociedade e até em objetivos do poder público, um deles é prover a sociedade com educação. Então, os municípios, eu pressuponho que tenham esse compromisso efetivamente com a educação. E o Marcelo Espinosa foi muito feliz, que os municípios grandes não vão ter prejuízo, mas e sim se cria uma oportunidade para os pequenos para os pequenos municípios avançarem e receberem uma fatia maior do ICMS. Por quê? Quando se pega um valor adicionado, que é um percentual que é dividido do ICMS por esse indicador que é econômico, esses municípios maiores acabam recebendo mais por causa desse aspecto econômico. E os municípios menores, por terem um parque industrial menor, por terem uma economia um pouco menor ou muito menor, acabam recebendo menos esse percentual do ICMS pelo viés econômico. Mas, em compensação, elas podem se destacar no ICMS da educação a partir de agora. Então, tem essa discussão que eu acho bem importante. Você comentou do analfabetismo funcional, Marcelo, é um em cada três, tá? Um em cada três brasileiros é analfabeto funcional, tá? Ele sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar o que está escrito. Não, apenas para completar, o Fabiano disse no começo do bloco a questão, por exemplo, que dinheiro realmente não vai ser problema e que dinheiro não é a única coisa que vai melhorar a qualidade da educação. Porque não adianta nada, por exemplo, você dar dinheiro para um município pequeno, lá do interior, que eventualmente não consiga ter no seu, no seu, no seu funcionamento, no seu dia a dia, recursos materiais, recursos humanos, né? Para poder aplicar bem esse dinheiro. Então, você precisa se preocupar com formação de professor, porque um professor mal formado não vai ensinar direito, né? Você precisa ter um pouco de entendimento com relação a projeto pedagógico, que é algo, por exemplo, que muitas vezes um profissional não sabe montar, ou mesmo um profissional de educação, você tem que realmente ver a questão de formação contínua de professores. O professor não pode se formar, se graduar ou fazer a licenciatura e acabou. Não, o conhecimento ele tem que vir de forma constante, até porque a gente está lidando com uma situação que é desafiadora para todos nós, mesmo quem não está estudando, que é esse avanço da tecnologia, né? A disseminação total dos dispositivos móveis, dessa competição que existe entre a escola tradicional para a criança que vê muito mais atratividade num joguinho de celular. Então, é um algo complexo, né? Aquela escola e você fica lá sentado na frente ouvindo quatro, cinco horas, o professor falando, ela precisa ser repensada em alguns aspectos. E o desafio é enorme, assim, o dinheiro por si só não vai resolver. Nós vamos ter que achar saídas nesse aspecto. E aí tem que entrar em campo as cabeças pensantes do país. Sabe onde Marcelo ou Marcelos entra, no meu modesto entender, a questão dos recursos? Nós temos uma escola do século passado e um aluno do século 21, a começar por isso. E aonde entra a importância dos recursos? Para dar ferramentas educacionais do século 21 para este aluno do século 21. Isso sim passa a levar o professor do século 20 para o século 21. Porque hoje nós temos diversas estratégias de aprendizagem, gamificação. E antes o celular, ou até ele pode ser visto como algo ruim, mas se ele for utilizado para educação, ele é algo positivo. Você pode trabalhar com projetos que agora vem aí o novo ensino médio, que ensaia para esse sentido também. Só que nós temos uma proposta lindíssima do novo ensino médio, mas nós como é que vamos operacionalizar isso? Porque nós temos professores de áreas de formação voltadas à educação. E, às vezes, a gente quer exigir desse profissional algo que não é da área de formação dele. Então, até isso, nós vamos ter que nos preocupar. É aí que entra o aspecto do recurso em si, para dar metodologia, para dar infraestrutura, certo? Mas tem um aspecto muito importante, que é clima organizacional dentro do ambiente escolar. O professor está motivado. Se ele não estiver motivado, acordar da cama de manhã. Uma equipe escolar engajada não tem como fazer boa educação nesse país. Alguns estudos, inclusive, apontam que uma equipe que não tem engajamento entrega só 6% da sua capacidade. Então, imagina se isso for para a educação. Pois bem. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, sempre enriquecendo o debate aqui. Marcelo Espinosa, do setor de comunicação da Assembleia Legislativa. Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Trouxemos aqui alguns dos temas debatidos na Assembleia Legislativa, que faz diferença diretamente na sua vida. Um abraço, Fabiano. Valeu, obrigado, Marcelo. Valeu, Espinosa. Espinosa, um abraço também. Obrigado. Um abraço a você, ao Rambo, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto